Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Fátima Maia, da página Mimos e Encantos, e hoje eu trago aqui para vocês essa florzinha maravilhosa, que é a Floripê Amarelo. Ela é encantadora, essa florzinha aqui, para fazer aplicações em caminhos de mesa, jogos de banheiro, em tapetes, capa acoplada, enfim, serve para várias utilidades, né? Eu vou, então, passar para vocês hoje a videoaula dessa flor linda, tá? Que é o IP Amarelo. Nós vamos trabalhar aqui com a linha Anne, dois fios enrolados, eu vou usar hoje esse fio mescladinho, tá? Não tenho número para passar para vocês, que as minhas flores eu faço tudo com restinhos de linha para aproveitar. A parte verdinha da flor, eu vou usar esse verdinho mescladinho também linha Anne, dois fios enroladinhos, ok? Nós vamos precisar de meia pérolas, né? Ou pérolas inteiras para fazer o miolinho, tá? Eu, geralmente, eu colo essa meia pérola que eu compro de saquinho fechado, ela é bem miudinha essa daqui, pequenininha, tá? Mas, essa flor, por exemplo, fica um miolinho bem apertadinho, então, dá para ser usado essa pérola menor, meia pérola. Nós vamos usar uma agulha de crochê número 3, vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma colinha. E a minha agulha de tapeceiro, nós vamos usar também agulha de tapeceiro, tá? Então, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Bem, nós vamos iniciar aqui com um anel mágico, a maioria das flores são assim, né? Ao invés de correntinha e anel mágico, eu já faço aqui no anel três correntinhas, que equivale a um ponto alto e vou trabalhar aqui dentro desse anel 16 pontos altos, tá? Estou usando a agulha número 3 e dois fios da linha anel amarelinha mesclada, tá? Porque fica uma florzinha maior, se eu fizer com um fiozinho só, ela vai ficar uma florzinha bem miudinha e eu quero, para a peça que eu vou confeccionar, eu quero uma flor maiorzinha. Então, aqui, olha, depois do anel mágico, nós vamos completar aqui 16 pontos altos. Terminei meus 16 pontos altos, vou fechar o anel mágico o máximo que eu puder, se eu não conseguir dar um aperto grande agora, eu deixo mais para o final da peça, tá? Vamos emendar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto ali, nós vamos fazer agora três correntinhas, pular um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. Três correntinhas, pula um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. baixo. Três correntinhas, pula um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. Nós vamos ter oito bloquinhos desse daqui de correntinhas a volta toda. Terminei aqui minha volta de correntinha, gente, eu já cortei esse fiozinho aqui, mas eu deixo sempre meio centímetro, um centímetro, para que depois eu faça o acabamento, tá? Com uma colinha. Fiz aqui os oito bloquinhos das correntinhas, eu vou aqui onde eu iniciei no primeiro ponto e vou emendar aqui com um ponto baixíssimo. Vou pular para dentro aqui da primeira correntinha com um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e cinco pontos altos. Então, pula para dentro ali do espaçozinho, faça um ponto baixo, uma correntinha, cinco pontos altos. Eu tenho aqui quatro, cinco pontos altos, uma correntinha e mais um ponto baixo no cantinho aqui. Pulo para o próximo, um ponto baixo, meu ponto é apertadinho, todos já sabem, uma correntinha e mais cinco pontos altos. E assim nós vamos formar a nossa primeira carreira de pétala. Essa florzinha é linda, gente, é uma das flores que eu mais gosto, é o IP amarelo. É maravilhosa essa flor aqui, a cor dela dá um encanto, em qualquer cor que você fizer, um caminho de mesa, um tapete, fica lindo a aplicação dessa florzinha. Terminem essa carreira dessa forma, entrem dentro do espaçozinho aqui de correntinhas, um ponto baixo, uma correntinha, cinco pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E assim nós vamos repetir o nosso trabalho. finalizei aqui, então, a minha primeira carreira de pétalas, onde nós fizemos cada espaçozinho desse um ponto baixo, uma correntinha, cinco pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo, tá? Aqui agora, eu já vou, daqui, terminei a minha pétala, já vou puxar a linha aqui pra ficar meio apertadinho, vou pegar aqui atrás, olha, no pontinho de trás e vou emendar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas, mas não apertada, tá? Quatro correntinhas soltinhas. Vamos pegar aqui no último ponto aqui dessa pétala e vamos emendar com um ponto baixíssimo. quatro correntinhas, bem espaçosinhas, vamos pegar aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui e fazemos um ponto baixíssimo. E assim nós vamos correr a volta toda fazendo essa preparação pra nossa segunda carreira de pétalas, tá? Vamos terminar, então, as correntinhas aqui em volta. Finalizei aqui, olha, a minha carreira de correntinhas, né? A preparação para as outras pétalas. Vou emendar aqui no primeiro pontinho aqui, onde eu comecei as correntinhas, com um ponto baixíssimo. Tá? Vou entrar dentro desse espaço com um ponto baixo. Primeiro espaço de correntinha, puxa a pétala pra frente pra ficar mais fácil pra você. Um ponto baixo, uma correntinha e vamos fazer oito pontos altos. Se não couber oito pontos altos na sua pétala, você pode fazer sete pontos altos, tá? Eu tenho aqui quatro pontos altos, cinco, seis, sete pontos altos. Vamos fazer com sete. Uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Pulamos para o próximo, um ponto baixo, uma correntinha e mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo espaço. É esse pontinho baixo que dá o encanto na pétala, tá? Pulamos para o próximo e vamos continuar com o mesmo trabalho, tá? Cada espaçozinho desse de correntinhas é um ponto baixo, uma correntinha, sete pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo. E pula para o próximo. Vamos terminar essa carreira toda dessa forma. Meninas, olha que encanto que tá ficando essa amarela mescladinha. Terminei a minha segunda carreira de pétalas, tá? Terminei aqui. Vou fazer o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Aperta aqui um pouquinho. Vamos pegar um pontinho aqui de baixo, aqui de trás do trabalho. Pegue qualquer pontinho. Pra mim fica difícil, porque meu ponto é muito apertado. Mas a gente vai fazendo. Vamos fazer aqui, olha, cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou lá pra emenda aqui das duas, no meio dessas duas pétalas. E pego aqui atrás novamente. Novamente, veja um pontinho aqui atrás, olha, e você puxa com um ponto baixíssimo. Faça mais cinco correntinhas. Novamente aqui atrás. Você fecha com um ponto baixíssimo. E assim você vai correr a volta toda até chegar do outro lado do trabalho. Cinco correntinhas, vem aqui na emenda da pétala e pega um pontinho, de preferência aquele pontinho baixo ali atrás. E vamos terminar, então, essa carreirinha aqui, pra depois nós fazermos o acabamento verde, tá? Cinco correntinhas debaixo de cada pétala. Finalizei aqui, então, o meu último bloquinho de correntinhas. Vou pegar aqui onde eu iniciei as correntinhas. Vou entrar aqui nesse pontinho meio baixo e vou fazer outro ponto meio baixo. Que é o ponto baixíssimo, na verdade. Mais um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Você pode puxar, tá? Dar um bom aperto ali com as mãos. A nossa florzinha em si já está pronta, gente. Aqui nós ficamos com essa carreira de correntinhas, que aqui nós vamos trabalhar os galinhos verdes. Se você quiser esconder já esse fiozinho amarelo, você pode esconder com a sua agulha de tapeceiro. Tá? Você já pode trazer. Vai escondendo debaixo dos pontos. Ela fica uma flor meia grossinha. Por conta de eu estar fazendo com dois fios, dois fios, Anny. E aqui também a gente não precisa ir muito longe, porque essa flor ela vai ser colada. Mas eu corto, deixo um centímetro pra poder colocar a colinha, tá? Eu vou pegar o meu fio verde pra gente fazer o acabamento agora. Bem, meninas, eu estou aqui com o meu fio verde pra fazer o acabamento. Eu vou virar a minha florzinha no avesso. Vou passar aqui pela correntinha. Aqui eu vou dar um nó bem no início aqui das correntinhas, tá? Onde tem cinco aqui, procuramos pegar bem no comecinho ali, ó. Vou fazer aqui, vou fazer dois nozinhos pra ficar mais firme. Mesmo assim, eu vou esconder esses fiozinhos de linha aqui agora, olha. Puxo o meu fio aqui pra frente e faço um ponto baixo, duas correntinhas. E vou fazer aqui mais dois pontos altos. Então, aqui esse ponto baixo com as duas correntinhas se torna um ponto alto com mais dois, três. Vou fazer aqui agora um picô, que são três correntinhas. Um pontinho baixo aqui no último ponto alto. E voltamos aqui dentro da mesma argolinha e vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer uma correntinha e aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha, esse fiozinho verde eu já posso deixar pra trás, vamos pro próximo espaço de correntinhas. Eu vou cortar esse fiozinho pra não atrapalhar aqui, tá? Como nós já demos dois nozinhos lá no início, depois é só colocar uma colinha, senão ele fica nos atrapalhando aqui. Passo pro próximo bloquinho aqui de correntinhas, fiz um ponto baixo, uma correntinha. Vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Um picô. Um, dois, três. Um, dois, três pontos altos dentro do mesmo espaço. Vamos fazer uma correntinha e aqui, nesse ponto baixíssimo, nós fazemos um ponto baixo. Voltamos a fazer uma correntinha e vamos começar outro bloquinho de três pontos altos, um picô e mais três pontos altos. Três pontos altos. Um picô. Esse picô dá um encanto, né? Na pontinha ali, aqui da folhinha. Nós estamos fazendo... Você pode fazer o acabamento também com correntinhas, tá? Aquele segmento de correntinhas, onde você faz ao invés desse daqui, você faz cada espacinho desse aqui um ponto baixo, cinco correntinhas um ponto baixo. Um ponto baixo, sete correntinhas um ponto baixo, cinco correntinhas um ponto baixo. Mas esse daqui fica mais bonitinho. Pra essa flor aqui, esse biquinho aqui, essas folhinhas verdes ficam mais bonitinhas. Vamos terminar, então, essa carreira aqui, que vai ser a última da nossa flor, tá? Pronto, meus amores. Terminei aqui, então, a última pétala verdinha do acabamento. Fiz o ponto baixo aqui no meio e agora eu emendo aqui, ó, na terceira correntinha desse primeiro ponto alto. Com um ponto baixíssimo, aperto e mais um ponto baixíssimo e posso cortar o meu fio, puxar e com agulha de tapeceiro eu vou esconder esse fiozinho, tá? A nossa florzinha tá praticamente pronta. Só falta colar ali o miolinho, que é a meia pérola que eu uso. Eu não uso, difícil usar uma pérola inteira. Aqui, olha. Aqui eu não levo tão longe o fio, porque eu vou usar bastante cola aqui pra colar na minha peça posteriormente. E tá aqui a nossa florzinha pronta, a nossa flor IP amarelo. Eu vou colocar aqui uma gotinha de cola aqui ao meio. Olha, coloquei uma gotinha de cola e vou colocar o meu, a minha meia pérola, tá? Coloco ali, aperto um pouquinho e ela cola muito rápido. Eu não vou dar o nome dessa colinha aqui. Vocês vejam a cola, escolham a cola da preferência de vocês e olha como ficou linda a nossa florzinha. Mesmo mescladinha, o IP ficou um encanto, gente. Olha que graça, ó. Bom, tá aqui então a nossa flor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curtam, compartilhem. Se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho pra receber todas as notificações. Assim que eu postar um vídeo novo, você será o primeiro a ser notificado. Mimos e encantos, agradece. Beijo enorme no coração de cada um de vocês. E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.